Rapaz do céu, o que que tá acontecendo? Eu tô tão triste, tão magoado, que eu torço. Tô tão magoado. Eu botei até pra deprar, pro segundo bloco. Pra começar o programa no alto, pra lá em cima. Falando de Vascão, que venceu o jogo de vinda, né? Aqui, hoje tá lá no Paraná. Mas o Brasil, hein? Pedrinho, deixa o Chaves, Pedrinho. O Chaves tá representando o mood do torcedor brasileiro hoje. Que coisa horrorosa, Deus. Sabe o que eu fiz? Eu preparei, pedi pra produção preparar. Dois campinhos. Com o time que cada jogador joga. O Gatito não joga no Botafogo desde abril, apesar de ser um grande goleiro. A gente não assustou o Gatito. Até o Vinicius Júnior deu um chute lá. O atacante dos caras é o Thor, o atacante do Cuiabá. Nossa zaga é PSG e o Gabriel Magalhães do Arsenal. E não adianta ficar falando assim, ai, porque o Doriva, ai, o Doriva, ai, o Doriva, ai. Porque já tava uma grande meleca lá com o Ramon Menezes. Entrou o Diniz, indicando a Bolívia também, que tá de brincadeira, né? Empatamos com a Venezuela. Empatamos com a potente Venezuela, que já tá em 6 de novo. A melhor Venezuela de todos os tempos. Porra, vai. E aí, rapaz, o nosso ataque galáctico também não foi legal. Não foi. Entre aqui no primeiro tempo, rapaz, o menino não tava conseguindo. Deu até uma ajoelhada no joelho do colega, até saiu o menino, foi sem querer. Rodrigo, nosso Vini, nosso Bola de Ouro. Vai ganhar a Bola de Ouro, com certeza vai ganhar a Bola de Ouro. Você que tá no chat aí agora do YouTube. Claro que vai ganhar a Bola de Ouro, não vai perder pro Berlio. Pro Vini. Mas não tá legal na seleção também, Clebão. Vou botar a classificação aqui, só pra gente ter uma noção. E a Argentina perdeu. A Colômbia foi lá. Ramos Rodrigues jogou muito, mas deu um passo pra Argentina também, né? Mas jogou muito. A área jogou muito, ganhou da Argentina. Era a chance da gente dar um saltinho pra 13 pontos ali pra tentar aproximar dos caras. Tá aí, ó. Argentina 18 pontos. Colômbia muito bem. Aliás, a Colômbia na Copa América, pra mim, foi a melhor seleção. Apesar de não ter sido campeão. Jogou muito mais bola que a Argentina. Mas a camisa pesa, né, Bilbo? Concordo. Uruguai com 15, Equador com 11, Brasil com 10, Venezuela com 6, Paraguai. Claro, Paraguai tinha 6 pontos, uma vitória e um gol feito. O Chile, que conseguiu vencer. O Chile conseguiu perder pra Bolívia em casa ontem. Ontem. Ah, é, foi a Bolívia que venceu ontem. É verdade. E quem tá lá atrás? É. Peru. E o Peru segue lá atrás. E você sabe quais são os próximos dois adversários do Brasil em data FIFA, né? Eu não sei, eu desliguei a televisão, tava com raiva. Os dois últimos. Chile em Santiago. O Brasil pega o Peru onde? Chile em Santiago, depois o Peru no Brasil. Mas não se sabe ainda onde vai ser. Então vamos fazer o seguinte, vamos terminar esse assunto. Quando é que é a próxima rodada da eliminatória? Outubro. Então a gente só vai se preocupar com esse outubro. Vamos botar os melhores momentos na tela aqui, pra gente mostrar logo essa coisa chata. E depois a gente vai pro Vascão. Flávio Amendo e Fernandão, muito boa tarde. Fiquem à vontade. Agora sim, só uma consideração, todo respeito. Eu acho ele um baita de um goleiro. Foi o melhor goleiro do mundo. Pra mim é a primeira prateleira. Garra demais, é lindo. Mas rapaz, tá com o imã que eu vou te falar. Vagabundo dá um três dedos sem olhar. A bola vai lá na gaveta e ele foi bem na bola. A bola bate na trave e entra, Fernandão. Tem uns caras que a bola bate na trave e sobe, sai. Olha isso. Ave Maria. Boa tarde, bigode. Suas considerações sobre... A gente pode chamar de vexame? Absolutamente. Então esse vexame da seleção brasileira. Boa tarde pra você, GV e Fernandão. Boa tarde, Flávio. Boa tarde pra todo mundo que tá acompanhando a gente em casa. É... Assim, GV. Eu acho que ontem a gente teve o desprazer de acompanhar esse jogo, né? Quem assistiu, quem foi guerreiro, quem conseguiu terminar esse jogo, assistindo a esse jogo, porque foi um show de horrores. Um primeiro tempo, então, que eu não sabia. O amarelo da seleção brasileira me deixou confuso, porque eu não sabia se era o Brasil ou se era o Cuiabá que tava jogando. Porque uma coisa, assim, assustadora, assustadora. Eu entendo que é um trabalho novo. Eu entendo que os jogadores, tem muitos jogadores novos que foram convocados. Não tô aqui dizendo que tem que demitir fulano, ciclano. Não tô dizendo que não tem que convocar Beltrano. Mas é muito pouco pra seleção brasileira. Muito pouco que o Brasil tem apresentado nesses últimos jogos. E aí eu não pego nem só o recorte do Dorival. Acho que desde o recorte do Diniz, desde que sai o Tite, que aí você tem o Ramon Menezes, depois você tem o Fernando Diniz e agora você tem o Dorival. O errado pra mim já tá aí. É a base. É a escolha da CBF. E aí passa por treinadores que pensam completamente diferente. O estilo de jogo, o modelo de jogo. Cada um tem a sua maneira de entender o futebol. E o Brasil não consegue. Os jogadores não conseguem se conectar dentro do campo. Você não vê aquela sinergia de dois, três toques rápidos, curtos, na cara do gol. Não existe isso. A seleção brasileira não tem uma tabela. Uma jogada de tabela. Tabela simples. Aquela que você aprende quando você tá lá iniciando. Você foi pra escolinha do seu Aroudo, ele vai lá te ensinar um, dois. Tocou, passou, recebeu. A seleção brasileira não tem isso. O problema pra mim, é claro que perder pro Paraguai é um problema, é um vexame. Estar em sexto colocado é um vexame. Mas o que mais me preocupa é o fato de eu olhar pra frente, de eu olhar pro horizonte. E nesse momento, eu não vejo nenhuma luz no fim do 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 fim. E eu não tenho a que me apegar pra acreditar que isso vai mudar já na próxima rodada, por exemplo, da data FIFA. Infelizmente, o Brasil se enfiou num buraco bem fundo. Bem fundo. Pra sair desse buraco, se não trabalhar... Ô Fernandão, ontem a gente mostrou aqui em quatro segundos, aquela brincadeira do que que dá pra fazer em quatro segundos. Muita coisa. É... Bota pra mim aí na tela aí, ô Vaquinho, não, ô Talesinho, por favor. Talerco. Torival ontem. Anteontem, né? E podem esperar que nós estaremos na decisão da Copa do Mundo. Podem me cobrar. Será? Eu acreditei, porque eu sou o quê? Eu sou um iludido. Eu sou um bobão. Eu sou um bananão. Porque eu acreditei, eu cheguei aqui ontem e eu falei que pegou meu mood, né? E agora nós... Pô, mas com essa bola que eu jogo ontem... E assim, eu sou frontalmente contra botar isso na conta do Dorival. Meu irmão, tem que performar. Você joga futebol, você joga pelada. Sabe disso. Quando tá ruim, às vezes alguém chama a responsabilidade, faz a diferença. Também não tô exibindo de responsabilidade. Mas, Fernandão, não é a culpa do Dorival. Os caras precisam jogar bola, Fernandão. Os caras precisam dentro de campo se ajudar. É o que o Bigode falou. Tocar e passar, você aprende nas colinhas. Você dá pro coleguinha, desloca, recebe. O único lance de mais perigo foi uma jogada individual do Vini. Lá de fora da área tinham seis paraguaios e entre ele o gol. Ou seja, ou ele acertava um balaço e o Gatito aceitava, ou um chute indefensável. Tipo do BH contra o Botafogo. Nem era o Gatito, né? Era o Gatito. Tá passando agora. Era o Gatito. Ou o Gatito pegou como o bom goleiro que é. Coisa tá feia, Fernandão. Boa tarde. Tô preocupado, Fernandão. Do povo de casa. Tô preocupado, Fernandão. Boa tarde, GV. Aquele cara lá do passeio, mandou um abraço pra ele? O XU? O XU. Então tá bom. Cara, eu dei muito mole. É, valeu ouvir isso. Depois eu falo pra vocês. XU, passeios turísticos. Ai, meu Deus do céu. Vai, Fernandão. Cara, GV, o jogo foi muito ruim, o Brasil jogou muito mal. E o que me surpreendeu mais no jogo de ontem, com relação à seleção brasileira, foi a falta de aproximação de jogadores como Vinícius Júnior, Paquetá pelo lado esquerdo, do lado de cá, saindo um pouquinho mais, ou o Bruno Guimarães junto com o Rodrigo. As poucas vezes que houve alguma aproximação na seleção brasileira foi quando Paquetá e o Rodrigo estiveram um pouco juntos por dentro, mas aquelas tabelas bem rápidas, em um lugar do campo muito congestionado, o Paraguai, de forma muito inteligente, encurtou bem as linhas e foi muito forte, muito agressivo no combate, quando teve que combater a seleção brasileira. Só que o Brasil foi diferente. Só que o Brasil, quando tinha bola, não era agressivo. O Brasil não atacou os espaços, se movimentou muito pouco, aceitou de forma, eu não sei se passiva, mas confortável a marcação do Paraguai. Porque era o Vini aberto de um lado, o Rodrigo do outro, muito isolados. É legal, eu acho interessante também deixar o Vinícius no mano a mano contra o adversário, mas quando isso não está dando muito certo, a gente se aproxima, a gente cria opções, soluções. A gente estava até brincando ontem lá no Storycast do terceiro homem, porque a gente consegue ter vantagem quando a gente tem uma superioridade numérica em um certo espaço do campo. pra você não ser refém da individualidade. A individualidade, ela vem, como aconteceu no segundo tempo com o Luiz Henrique, que foi o cara que conseguiu quebrar a linha do Paraguai. Quando você dribla um jogador, a cobertura tem que sair. Quando essa cobertura sai, os espaços acontecem. No primeiro tempo isso não aconteceu. O Rodrigo não conseguiu. O Vini também não tem conseguido ter o protagonismo que tem no Real Madrid na seleção brasileira. e a gente acabou ficando refém de uma jogada individual, o que não pode acontecer na seleção. Isso tem que ser um recurso. Mas as aproximações, os ataques aos espaços pra você mexer a defesa adversária tem que acontecer. E o Brasil foi muito passivo no primeiro tempo com relação a isso. No segundo tempo, até foi mais forte, teve mais ímpeto, mais gana pra vencer o jogo. Muito também com jogadas individuais pelos lados do campo, mas pouco criativo. Poucas aproximações. Os caras que têm a lucidez pra construir esse jogo não estavam tão bem ontem. Achei que o Gerson demorou um pouquinho pra entrar. E quando entrou, foi logo deslocado aqui pro lado esquerdo, pra lateral esquerdo. E pôde construir muito pouco por dentro na seleção brasileira. Me preocupa, sim, porque não só a falta do desempenho. O desempenho, pode ser que ele não venha, GV. Acontece isso, ninguém vai estar bem todo dia. Às vezes, três estando bem, os outros oito não estando tão bem. Já falamos sobre isso aqui. Fica difícil carregar. E isso pode mudar de uma hora pra outra. A gente sabe que pode. Mas, ó, não deu certo. Vambora, galera. Vambora. Vamos botar aqui. Vamos juntos. Vamos ganhar todas as divididas. E eu achei que o Brasil foi um pouco passivo com relação a aceitar o resultado. Vamos matar muito tempo, sim. Porque eu não sei se é passividade, ou é amorosidade, ou é falta de entrega, ou é falta de motivação. E, assim, eu não tô cravando porque eu não tô lá dentro. Não sei qual é o clima do vexado, não sei qual é a conversa. Mas o que me incomoda, e eu conversei sobre isso com o Donizete, lá no podcast. A gente conversa muito sobre isso. Quando a gente pediu o Thiago Silva na seleção aqui, porque a gente vê ele no Fluminense, pegando o moleque, pega aqui, vai... Não vai... Bota um pi aí, bota um pi aí. Não vai, porra. É isso. Eu não vejo. Eu não vejo. Essa cobrança entre si. Ah, você tá batendo no bumbum, uma vaga gelada. Uop, uop. E outra coisa, GV. É isso que me incomoda, porra. O Flavio concorda comigo. É aceitar essa... Eu vi até uma aspas aí. O Neymar faz muita falta. A figura do Neymar faz muita falta. Hoje a gente vê. Até eu vi na internet algumas pessoas que eram contra a esse slogan, a essa frase, se rendendo. Porque a gente tá vendo que falta um cara que, nesses momentos difíceis, que as coisas não acontecem. E isso acontece em qualquer lugar. Qualquer time passa por isso. Dá em mim aqui que eu vou resolver. E esses exemplos, porque o líder, ele se mostra muito pelo exemplo. Esses exemplos, como você falou, o Thiago Silva, desse líder que comanda, que faz as coisas, que chama pra si a responsabilidade de comandar os caras, também tem o líder técnico, que é o que o Neymar tem sido na seleção de algum tempo. Você acha que o Neymar teria sido diferente? No mínimo, a atitude. Porque o Neymar, ele ia chamar o jogo pra si, mesmo que às vezes sendo muito individual, ele já... Não, mas o Neymar é individual do que tabelar com a amêndola, que vai devolver a bola quadrada pra ele. Olha aqui, o Neymar tem 53 jogos pela seleção, apenas 3 derrotas. O Vini Júnior, que hoje é a referência da seleção, o senhor Neymar, tem apenas 8 jogos pela seleção e já tem 4 derrotas. Ou seja, uma derrota mágica em Neymar, apenas 8 jogos. Neymar tem 53. Agora sim, bota aquela, Pedrinho. Mas também tem uma diferença, né? O Neymar, nesse longo período de seleção, foi treinado pelo Tite, que a seleção brasileira praticava um belo futebol. Belo futebol. Apesar de você, que é chato, falar que não. Isso vai doer. Prepare-se. Engula a sua comida. Dá um gole aí no Guaraveta. Porque o que eu vou te mostrar agora vai doer. Vai te machucar por dentro. Você vai ficar desfacelado por dentro. A diferença de elenco, de time, dos 11. A gente acordou 5h32, prêmio da manhã, no grupo lá, pra montar isso daqui. E achamos lá um arquiteto pra poder caber as duas telas pra você aqui. Presta atenção na imagem que eu vou te mostrar agora. E faça essa análise. Você que tá em casa. O senhor. A senhora. Que tá em casa. Isso é sacanagem com o povo. Bota na tela pra mim. Os dois times espelhados mostrando onde joga cada jogador. Pra você que tá em casa. Vou começar pelo time do Paraguai, que é o vitorioso, né, Bigode? Perfeito. Tem preferência. Ótimo. Gatito, melhor time do Brasil, Botafogo. Até aí tudo bem. Ok. Balbuena. Dinamo de Moscou. Dinamo de Moscou. Dinamo de Moscou. Dinamo de Moscou. Hã? Moscou. Dinamo de Moscou. Tá. Alderete, no Getafe, que é o novo horizontino. De lá. Cáceres. Lanús. Lanús. Que não vou nem falar, né? Aí o Vila Santos joga no Grêmio. O Alonso joga no Atlético Mineiro. O Enciso joga no Brighton. Bom jogador. Que é o nome do meu goleiro lá do Orlando Palace. Brighton Muchongo. Lá da África do Sul. Brighton. Parceiro. Bobadilha no São Paulo. O Gomes que fez o gol, que é a Trivela, joga no Inter Miami, mas não é titular. Joga às vezes. No futebol dos Estados Unidos, gente. O Peter é do Cuiabá. Você desmereceu o Cuiabá. Tá fazendo uma força danada pra cair esse ano. Tá. Tá querendo muito. Já tá com um. Passagem tá carimbada. E o Almiron no Newcastle e o United. Ele pegou a visão? Pegou. Nenhum mundial, tá? São Paulo é trimundial. Grêmio é mundial. Mas no cenário mundial não tem nenhum medalhão, nem perto, certo? Agora vem pra cá. Alisson. Liverpool. Marquinhos. PSG. Gabriel Magalhães. Arsenal. Danilo. Juventus. André. Por hora, vou ver Hamilton, mas vai pra um grande. Arana, Atlético Mineiro. Paquetá. West Ham. Bruno Guimarães. Newcastle. Rodrigo. Real Madrid. Hendrick Real Madrid. Vini Júnior Real Madrid. Me desculpem. Salvo numa raríssima exceção de uma expulsão com cinco minutos. Esse time não pode perder pra esse time. No defensor Del Chaco. No Maracanã. No Caio Martins em Niterói. Não pode perder, irmão. Desculpa. Não pode. Aí vocês podem falar o que vocês quiserem aí também. Porque eu já quero falar de Vasco já. Pode ficar à vontade. Bom, acho que a gente tem o copo meio cheio e o copo meio vazio. Vou pegar o pano aqui, hein. Vou pegar o pano. Não, mas eu não vou passar pano pra seleção brasileira. Eu vou passar pano pra seleção paraguaia. Porque o futebol é isso. Ninguém ganha de véspera. Verdade, Begó. Ninguém ganha de véspera. E ninguém ganha antes do apito inicial. Olha aí. Em Cios, por exemplo. Garoto. Garoto. Tem menos de 25 anos. Bom de bola, hein. Bobadilha. Outro jovem jogador. Se tiver 25, 26, máximo. Vítia Sante já é um pouquinho mais experiente. O Cáceres, que joga no Lanús, anulou o Vinícius Júnior. Que joga no Real Madrid. O Lanús é de onde? Argentina. Argentina. É bom? Não é bom, né? É bom? Arriba em boca. Não, não é ruim. Não é ruim. Não é ruim. Já foi melhor e já esteve pior. Isso aí. Tá bom. Pera então. Me diz três jogadores do Lanús aí, Fernando. Cáceres. Muito bom. Me diz aí, Clemão. Dois jogadores do Lanús. Muito bom. Xande. Eu tô olhando aqui a idade do Enciso. Jag. Não, Enciso é novinho. Enciso tem 20. Enciso tem 20 anos. O Lanús é o décimo terceiro do campeonato argentino que tá mal das pernas que o país tá em crise. Décimo terceiro. Eu não tô te merecendo, não. Tô falando da realidade. Sim. Tá entendendo? Claro. E o cara anulou o Vinícius Júnior. Anulou o Vinícius Júnior. Que é o melhor jogador do mundo e vai ganhar a bola de ouro. Vai ganhar. E detalhe. Um outro detalhe até pra apimentar um pouco mais o debate pra galera que tá acompanhando. O treinador do Paraguai, Alpharo, Gustavo Alpharo. Rodrigo Alpharo? É o primo. Deve ser primo distante. Ele assumiu o Paraguai tem pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo. Meu Deus. Se eu não tô enganado, esse foi o segundo jogo dele. O primeiro foi contra o Uruguai, empate 0x0. E agora ele ganha o Brasil 1x0. Então a questão do tempo, é por isso que eu falo. A gente tem que, óbvio, ter essa ciência, isso na cabeça, de que não dá pra você também avaliar tão profundamente porque você não tem uma margem muito grande de jogos. Mas o Alpharo, em menos tempo do que o Dorival na seleção, fez um trabalho nessa rodada de data FIFA, nessas rodadas de data FIFA, melhor do que o Dorival, que já tá lá há mais tempo, que tem jogadores com uma qualidade individual maior. Então, assim, o que eu quis dizer do copo meio vazio e meio cheio é esse fato de que essa seleção brasileira não dá pra perder pra uma seleção paraguaia com esses nomes, mas ao mesmo tempo, olha a força dessa seleção paraguaia com esses caras. Você tem um minuto pra me irritar, porque o Thales já tá me perturbando aqui que eu tenho que falar o vazio. Eu discordo desse tipo de comparação, por quê? Porque se fosse... Podrinho, por favor. Pode votar. Se fosse mano a mano, beleza. Mas o futebol é coletivo, querido. O futebol é um esporte coletivo. Hoje, eu vou fazer com esse papel... Chega perto de mim pra tu ver. Vou passar. Chega perto de mim pra tu ver. Pode passar à vontade. Você fala que não tem nada a ver. É o Madrid, é o Madrid, é o Madrid. Você falou que era pra eu falar. Tá, desculpa. Você falou que era pra eu falar, por favor. Você tá lá nos filhos da Gardena. Já passou um minuto que ele tá falando aí. É isso aí, acabou. Acabou. O Thales já tá perturbando ele. Não vou parar. Se dane o que tem pra falar aí. Se fosse individualmente, beleza. Individualmente fosse, tranquilo. Mas coletivo... Coletivo acho que não vai... É verdade. Eu vou embora também, hein. Não vai ficar ninguém aqui. Você vai... Não, eu vou falar, pode ir. Continua falando essa barboseira aí. Fica aí defendendo. Fica aí passando paninho. Não, é porque... Fica aí passando paninho. Fica aí passando paninho. Pra um cara que jogou futebol, o Getúlio Vargas tá me saindo um belo... Fica aí passando paninho. De um filho da mãe. Sabe por quê? Ele sabe que essas coisas funcionam. E não dá pra você fazer essa comparação coletiva dos caras que jogam. Não dá. E eu acho que a seleção precisa vencer. Não é falta de vontade, na minha opinião. Não pode ser. Porque eu já joguei futebol. Mas tem dias que as coisas não dão certo. Mas o Brasil tá dando... mimimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimi A seleção não jogou bem, não vem jogando bem, a gente entende isso, sabe. Só que existem uns parâmetros que não dá para fazer porque o povo de casa acaba tendo uma impressão ruim do que é o futebol coletivo. Que bom, porque está todo mundo com uma impressão ruim. Do futebol coletivo. Não, e coletivamente está faltando sim. Muito bem, Fernandão. Queria ter mais tempo. Só a sua tem Copa do Brasil hoje.